Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o imperialismo na África, a resistência africana e como foi a atuação dos belgas. Eu sou a professora Bárbara Furquim e vou acompanhar vocês. Bom, o Império Belga, ele beneficiou-se das possessões do continente africano, como nós podemos ver aqui. Isso tudo vai ocorrer dentro de uma projeção de uma ação imperialista que várias nações europeias vão querer dominar o continente africano, asiático e na África eles vão fazer inclusive uma partilha onde cada nação vai pegar um território da África para dominar. Bom, aqui a gente vê no mapa então a parte lilás é a que representa o local onde os belgas dominaram. A Bélgica, ela realizou o seu expansionismo por várias regiões, não só na África, inclusive ela vai buscar ouro, pedras preciosas, mão de obra, mercados consumidores. Esse era o objetivo de várias outras nações. Ela vai também empreender todo o seu domínio também na China, mas aonde ela mais vai ter um domínio sangrento e violento vai ser no continente africano. Aqui nós temos uma caricatura do rei Leopoldo II que foi inclusive um indivíduo que mostrou toda essa opressão e violência dentro do continente africano. ele está aqui nessa caricatura mostrando uma divisão do território do Congo, onde os belgas vão impor o seu domínio no continente africano e uma representação de vários líderes mundiais sedentos pelo domínio do continente africano. Em 1884, usando de força e diplomacia, o rei Leopoldo II da Bélgica, ele vai transformar a região ali do Congo em uma propriedade particular dele. Isso mesmo, ele considerava que o Congo era, estando na África, sendo propriedade dele. Inclusive, o rei Leopoldo II, ele vai dar um nome próprio àquela região, chamando ela de Estado Livre do Congo. E o território congolês, ele era riquíssimo em borracha e marfim e incrivelmente muito maior do que a a própria Bélgica, dentro do continente europeu. Explorava, então, nós explorando a mão de obra africana, Leopoldo II, ele extraiu uma fortuna incalculável dentro do continente africano, ali do Congo. E aqui a gente vai ver que tem, inclusive, uma caricatura que mostra o rei Leopoldo II, na sua fome e ânsia pelo desejo de enriquecer dentro do continente africano. Mulheres, crianças e idosos, eles eram acorrentados, numa maneira de total opressão, onde os homens das famílias, eles viam a necessidade de ir para o trabalho, buscando a exploração do marfim, da borracha, tendo que eles tinham em vista tentar manter a dignidade, o mínimo, para essas mulheres e crianças. Muitos dos trabalhadores congoleses, eles eram mortos, ou então, eles tinham seus dedos, suas mãos, parte dos seus braços, suas pernas sendo decepados. Isso de uma maneira totalmente violenta de coação a esses trabalhadores, que não recebiam, muitas vezes, nenhum valor capital pelo seu trabalho. Apenas recebiam tecidos, sal, algum tipo de alimento. Em 1903, foi divulgado todos esses horrores do que ocorria no Congo, né? E a sociedade, a mídia, ela começa, então, a divulgar, dizendo que aquilo lá deveria acabar. Aqui a gente tem uma imagem dos trabalhadores numa mina de cobre, no Congo belga. E a dominação do Congo, ela converteu-se, então, num dos episódios mais cruéis da história, envolvendo a morte de 10 milhões de africanos. Aqui nós temos uma imagem, né? Nesse vídeo, nós falamos sobre o imperialismo na África e a resistência africana, toda a atuação dos belgas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho